Fala aí maninhos, como é que tá vocês aí, comigo aqui tudo bem, comigo aqui tudo maravilhoso Começando mais um vídeozinho aqui de cima, dessa vez mais uma vez aqui na Itzinha, level 313 aqui cara Ferobrinha dominante no rolê meus gostosos, é isso cara Molecada, estamos aí trazendo mais um vídeo pós update aí, né Eu trouxe um vídeo de Banu tinha aí, há pouco tempo atrás, o vídeo vai tá no card em algum lugar aí Vamos comparar um pouco mais sobre como tava aquele vídeo daquela época lá com o Banuta de agora Pós esses buffs e nerfs e tudo mais maravilhoso que tá acontecendo aí nesse time da maldade, beleza? Vou considerar algumas coisas, mas vou falar durante o vídeo aí Então por enquanto já deixa seu like aí, deixa seu comentário, coloca seu nick aí Porque caso você participe dos sorteios aí, eu preciso ter seu nick pra eu te mandar os 25 tibia coins, beleza? Então, fica esperto da maldade do Peloponês aí, pra que você não perca o sorteio do canal, fechou? Então tamo junto, molecada Seguinte também, se quiser comprar coin aí comigo, mano Tem o meu grupo no WhatsApp aí no primeiro link da descrição aí, no primeiro link fixado aí no comentário, né mano Clica lá no meu link, ou então compra aqui no tibia pra todos, se não tiver online ou se não tiver as coins que você quiser Lembrando que em dezembrão aí tem vídeo todo dia às 11 horas da manhã Não sei que dia que eu tô postando esse vídeo, nem sei qual momento, mas tem um double vindo aí Você já pode comprar essa maravilhosidade aí do rolê alado sem vergonha sensacional Que seria essas coins aí pra que você possa boostar seus bonequinhos aí Estartar as brincadeiras que você quiser fazer, quando você quiser fazer Botar umas spray aí pra caçar aqui em Banu, tem vários outros lugares do mundo inteiro, brasileiro, mundial Demorou pra comprar seus bonecos do leilão aí e é nóis Se você quiser também, você pode entrar nos grupos do WhatsApp aí Segue o meu Instagram lá, mano, que tem várias coisas novas aí que vão ver Patrocinadores estão interessados nesse Instagram maravilhoso Sabe o que você vai fazer, né meu parceiro? Você vai clicar lá no meu Instagram, vai seguir lá, vai ficar por dentro das notícias, saber quando eu tô ao vivo Inclusive nesse momento agora, às 1h44 da tarde, estou ao vivo Abrindo live todo dia de manhã, das 8h até mais ou menos umas 2h, 3h30 da tarde, 4h da tarde por aí Então demorou? Entra nos grupos aí que você vai saber quando eu tô online E vamos trocar uma ideia, bater um papo e tudo mais Falar sobre tíbia, amor e ódio e... Sobre as coisas maravilhosas que tem no mundo, beleza? Mano cara, estamos comparando aí Eu já gravei um pouco desse... Já fiz um teste aqui, tô de live, né mano? Fiz um teste aqui agora nesse momento E... Véi, já tenho mais ou menos um veredicto pra dar Mas vamos testar aqui agora de forma mais coerente e coesa Pra ver o que está diferente daquela época, né mano? Mudou tudo aí, o tíbia tá mudando E depois disso ainda teve o outro update que foi ontem, né? No dia 30 de novembro Que pra vocês não é ontem, mas pra mim é Então foi ontem, onde mudou mais um pouco Os bichos tão morrendo um em cima do outro Agora você consegue clicar em até 30 corpos em cima, assim Aí deu delay no loot, aí depois mudou o delay do loot Mano, um monte de coisa inverteu ali Mudou e virou do avesso E véi, o mundo tá doidão O tíbia tá maluco aí com tantas mudanças E no dia que você estiver vendo esse vídeo aqui, pode ter mudado tudo de novo O Tamovita que veio lá no rebalançamento da vocação já mudou também Então, cara, várias coisas acontecem no tíbia Então vários vídeos meus, eles são mostrados de um jeito Quando você vai ver no futuro, eles falam Caralho, o que tá acontecendo aqui, mano? É, mudou Então vai lá e assiste outro vídeo, mano Pra você entender o que tá acontecendo, beleza? Seguinte, não tem o Hunas Nada aqui Não tinha no outro vídeo Então eu tô trazendo ele basicamente parecido, né? Outro vídeo, ele insere uma... Uma pergunta sobre o que é melhor Banuta ou Mirror, né, cara? E eu consigo explicar pra vocês ali Que pra que vocês tirem as próprias conclusões Entre Banuta ou Mirror No level 300 Com esses equipamentos Claro, com os skills bons Igual esse boneco é Já que ele é mundo amarelo e tal Servidor antigo Onde os itens são baratos Onde dá pra você... Sei lá, um monte de coisa Onde você tem ali A grana que você faz Vale menos coins Você pode inserir coins aqui Mano, várias nuances aí Pra você dar uma olhada Fica muito mais barato Em servidor verde Ou, desculpa, perdão Amarelo Igual esse char aqui Você boostar Colocar prey Como você pode ver ali Eu tô sem nenhuma prey Nesse momento aqui, né, cara? Então eu já fiz meio que uma... Uma ideia pra você ver O que vale mais a pena? Você botar três preys Lá em Mirror Ou aqui? E depois agora Esse vídeo é basicamente Pra comparar Com as Hunas antigas, né, cara? Mirror antigo Banuta antiga Glute Tower Tem vídeo aí no canal Ou vai ter em breve aí também De Glute Tower Pós update, né, cara? Entre outros lugares aí também Que você vai acabar vendo aí no canal Pra ver se era melhor antes ou depois Do nerf Como é que fica Pra você tirar um pouco mais As suas conclusões E nesse vídeo Eu vou falar um pouco sobre O Echura Mediiko O Echura Ico O Marapotion E o Strong Marapotion Que basicamente Essa diferença maior assim Não, desculpa Tirando o próprio dano, né Que eu bato mais agora Do que eu batia antes Com o Echknight Uma das diferenças grandes assim É o Apanho mais também, né E bato mais e apanho mais Uma das diferenças aí É você poder usar O Echura Mediiko E o Strong Marapotion Beleza? E aí tem um vídeo meu Com o meu Echknight Level 900 Que se você tiver vendo esse vídeo Depois de Quinta-feira Dessa semana agora Que eu sei lá Quanto que vai ser Eu espero que já tenha vendido ele No market Caso Eu tenha postado antes Dessa quinta-feira Ele provavelmente Vai estar lá no market ainda Eu postei aí Esse vídeo, cara Falando um pouco sobre Arma de crítico Arma de uma mão Arma de crítico, não Arma com crítico e mana Crítico e life Falei sobre o Mediiko Falei sobre o Strong Potion Então dá uma olhada aí Que tem vários vídeos Sobre o balanceamento de invocação Caso você não entenda O que esteja acontecendo E se você estiver vendo Esse vídeo aqui em 2039 Talvez o rebalanceamento Seja outro já, tá Talvez essa gente aqui Nem exista mais Dessa forma Como você está vendo Assim como vários vídeos Do meu canal Já não existem mais Da forma como vocês podem Inclusive ir lá E dar uma assistida E vale a pena Assiste lá Porque pelo menos Conta um pouco Do conteúdo Da história Desse jogo Que existe já Pelo menos 20 e poucos anos Beleza? Seguinte, cara Eu acabei de caçar aqui De De Shuraiko Tá ligado? E Strong Mana Potion Desculpa Shuraiko E Mana Potion E cara Deu certo, tá ligado? Nessa hunt em específica Para esse level Para esse skill E para este momento Especial Com esses equipamentos Tanto faz aqui Eu usar Strong Mana Potion Ou então Usar Mana Potion E tanto faz Eu usar o Mediiko Ou então Utilizar o famoso Shuraiko Qual que é a diferença Do Mediiko Para o Shuraiko? A cura E o tanto de mana Que você gasta Você gasta mais Para curar Com o Shura Mediiko E você gasta mais Com o dinheiro Mesmo falando Você gasta mais mana E mais dinheiro Falando aí Em usar o Mediiko E o Strong Mana Potion Isso é fato Beleza? Então para essa hunt Específico aqui Não existe nem Comparação O Shuraiko E o Mediiko São melhores Ah, mas MP3 Calma Eu não terminei de falar Você está maluco? Você está usando Entorpecentes Que não dividiu comigo? Divida os entorpecentes Com os amigos aí Cara, eu gosto Mentira É... Esquece Não use entorpecentes Principalmente se você for Menor de idade Se você for menor de idade Tá Você até pode ficar Nesse vídeo aqui Mas toma cuidado E não leva em consideração Muita coisa que eu falo Porque eu falo Muita coisa brincando Vamos lá Seguinte, cara Por que que tanto faz? Mano, porque eu nem preciso Desse tipo de cura extra Tá ligado? E se der alguma Groselha aqui É só eu não usar o Mediiko E o Potá Tipo agora Ok, pronto Usei dois potão de vida ali Ai, que felicidade Tô de boa Tô vivo Olha lá Pronto Usei Ultimate Sei lá A cura que você quiser usar aí Para você não morrer Beleza? Então Usando o Mana Potion E o Shuraiko Neste respawn aqui Eu aguento caçar Tranquilamente Não mudou nada Por que que mudaria? Essa é a pergunta Que você tem que se fazer Nesse momento Por que que mudaria? Porque você apanha mais Quando você é o Tita Só que esse boneco Tem muita proteção física Por causa dos meus equipamentos E tal Ele também tem Inclusive Muito skill Não tô com nenhuma proteção No meu boneco Mas você pode botar Proteção de terra Aqui pra caçar Inclusive dá pra ver Agora os danos Que você toma Agora no Hunt Impact Analyzer Que ele tá aqui É isso aqui Você vê onde ele tá Daqui a pouco eu mostro ele Um pouco pra vocês verem Pra vocês verem O quanto que bate De Life Drain aqui E terra Porque todo mundo fala Não Ele é Full Life Drain Full Life Drain Vou mostrar aí Agora nós conseguimos Ter essa informação Maravilhosa Pra dar pra vocês aí Sobre Full Life Drain Mano Aqui é full Mané de Full Life Drain Do capanga Do lado aqui Vocês vão ver Que aqui é físico e terra Mano Life Drain é Véi Bom Bora lá Seguinte Cara Nem lembro O que eu tava falando Eu me perdi No que eu tava falando Foi falar de Full Life Drain Me perdi No que eu tava falando Puta cara Esqueci o que eu tava falando Mas eu sempre me perco No que eu tava falando Eu preciso muito Fazer um cronograma Da minha vida Porque assim Eu paro de falar besteira Então Você apanha mais Quando você é o Tita Então você usaria O Medico Pra você conseguir curar O tanto que você apanha mais E você usa o Strong Manapotion Pra você curar O tanto que você gasta mais Né Com o Medico Então é basicamente Por isso que Em algumas hants Cara O Medico E o Strong Eles são full necessários Cara Alguns por comodidade Outros por necessidade Tá Agora Eu não consegui fazer ali Exatamente Um cálculo Né Entre O valor que eu tô gastando Com o Medico E o valor que eu tô gastando Com o Shuraico Isso aí fica pra outros caras Que gostam de fazer cálculo Mas Você gasta mais Tá Ah Mas eu cassei uma hora Com o Strong Manapotion E Medico E deu mais dinheiro Do que na uma hora Que eu cassei com o Manapotion E Shuraico Claro Meu amigão A conta Ela tem que ser feita Pelo menos Umas 10 horas Aí Pra você ter uma média De qual que é o valor Você tem uma proporção Porque o loot Ele é variável Então você pode dropar Um kk de loot Em uma hora Em Banuta Ou você pode dropar 150k Tá ligado Então é um bagulho Que vai variar bastante Né cara Vai variar bastante Aí O que você tá fazendo De acordo com o que tá dropando E tudo mais Beleza Então obviamente Depende muito Do que você tiver Por exemplo Você colocar a produção de terra Aqui Mudou o equipamento Cara Isso tudo varia Você não pode fazer cálculos Iguais Usando contas Diferentes Beleza Seguinte cara Eu não tô conseguindo Bater A mesma XP Aqui Do jeito que tá Com o que tava Antes Naquele outro vídeo Lá Se você for agora Lá E comparar Este vídeo Aqui Com aquele lá Agora Beleza Que nem chegou No topo da XP Ainda mano Mas eu não consegui Bater A mesma XP A diferença Que aqui Eu tô com Um limit de skill A menos Cara E eu não sei Se por um acaso Esse skill Tá fazendo Toda a diferença Na XP Desta hunt E é muito Provável Que sim Porque quando eu título Com aquilo ali Eu vou pra 175 176 Tá ligado É muita coisa Então Infelizmente Eu não vou conseguir Trazer Esta comparação 100% Fidedigna Por isso Que o papo Do Strong É de Ico E o Potion São os essenciais Para esta hunt Aqui agora Tá Porque De resto Aparentemente Eu não Tive nenhuma mudança Né Com o titotempo Do jeito que tá caçando aqui Com o titotempo Da Do passado E não faz sentido isso Porque teoricamente Era pra eu ter aumentado A minha XP Lembrando que Banuta Quanto mais rápido Você mata Mais É Como que fala Mais rápido Você mata Mais rápido Você anda De um respawn Para o outro Melhora A sua XP Lá Em Chandebra Eu consegui Ter uma efetividade Muito melhor Só que lá Eu tô com crítico Também Tem o Falcon Battle Axe E lá Eu destruo As medusas Tá ligado Tipo Eu literalmente Destruo As medusas Coisa que aqui Eu não tô fazendo Então Comparando este Vídeo Com aquele outro lá Eu acho que A falta do skill É o que tá Diminuindo Pra mim aqui Nessa questão da XP Porque lá Eu fiz muito mais XP Lá eu peguei 6.2 KK É um KK A mais Tá ligado Então inclusive Antes de começar o vídeo Eu até estranhei aqui Falei pra galera Pô mano Será que tem alguma Será que é isso mesmo Que tá certo Eu acho que é por causa do skill Que tá Essa diferença Mas eu não vou conseguir Garantir pra vocês Que seja Não faço a mínima ideia Ninguém nerfou Banuta Assim nessa questão De Experiência Não teve nenhuma Mudança Aqui Neste boneco Tá ligado Mas Véio É Não sei muito o que dizer Então Aparentemente Eu estou fazendo menos XP Por causa do meu skill Não vou conseguir Dar a volta completa Né Aqui em Banuta Porque eu já tô com 6 Manapotions Então eu já preciso até Inclusive Vazar pra minha casa Senão eu vou acabar Morrendo por aqui A diferença realmente Desse vídeo Pro outro É só Exclusivamente A velocidade Que eu pego o loot agora Porque Tá dando um delayzinho ainda Por mais que eu clique na mão mesmo E aquele lá Eu clique na mão também Dá um delay Dá uma diferença Mas eu não acho que Poderia impactar tanto Nessa experiência assim Não poderia cair tanto o XP Quanto caiu agora E Uma outra coisa Muito importante É que aqui eu estou com menos skill Imbuído No meu cobra rude Isso daí tá mudando Bastante A minha experiência aqui Mas Aparentemente Neste level Meio que Não mudou muita coisa Então o Banuta Mantém-se igual Ao que era antes O que não faz muito sentido Porque era pra eu matar Mais rápido De toda forma Era pra eu gastar mais E fazer mais experiência Cara Eu nem vi que tava tão escuro aqui Cara Desculpa mesmo É que pra mim não tá escuro Mas pra vocês tava Foi mal Não liguei minha luz aqui Agora Esse vídeo inteirinho Foi no escuro Agora vai ficar bom assim Então Daria pro caçar um pouco mais Aqui Neste respawn Claro Mas eu vim com meus Strongs Marapotium E bom Comparando ao antes e o depois O que eu não entendi ainda Porque a minha experiência lá Tá tão mais alta Do que aqui Eu não consigo entender Tanto essa diferença Eu tava conseguindo Bater 6kk Aqui eu ainda não consegui Bater 6kk Mas pode ser que eu esteja Um pouco mais lerto Hoje mesmo pra jogar Mas também Não tivemos Nenhuma alteração Muito grande Pra mim Na minha percepção Nesse momento Com o Tito Tempo aqui Consigo Titar de boa Pra quem queria saber Se dá pro Titar Dá Não tem problema nenhum Você consegue Se você tiver com dificuldade De Titar Bota um Shield defensivo Se caso você tiver Espada ou Club Ou então Não caça aqui Se você for de Battle Axe Porque você vai apanhar mais Caçando de Battle Axe Com o Battle Axe Eu vi uma evolução positiva De Banuta Se você pegar este vídeo aqui E comparar comigo Caçando 350 Com menos skill Você vai ver Que naquele vídeo lá Mesmo de Battle Axe Mesmo de Falcon De Lion Plate Eu ainda faço Pior Naquele Char Do que nesse aqui Então são Algumas realidades diferentes Mostrando pra vocês Banuta Um lugar onde eu tenho Menos skill E menos proteção física Mais no passado E eu não conseguia fazer Tão bem quanto eu faço Nesse aqui Que tem menos level Mas mais proteção física E mais skill E aí comparado com esse aqui No passado ainda Eu ainda consigo fazer Melhor no passado Do que nesse momento E eu ainda não interpretei 100% O porquê disso Vou mostrar os danos Aqui pra vocês verem Então esse vídeo Vai ser sobre Algumas novidades Do update E usando Banuta Como desculpa Olha lá Apanho mais De Life Drain Mesmo Olha que maravilha É Life Drain Mesmo Do que Earth Tá vendo mano Fui desmistificado Por mim mesmo Palmas pra mim Tá ligado Palmas pra mim Cara É isso É isso mesmo Olha lá Quem mais bate aqui É a Medusa Então cara Loucura Pensar nisso Porque usar um Garlick Aqui É uma possibilidade Dá pra usar um Garlick Aqui Mas eu acho que não vale a pena Tá Eu acho que não vale a pena Você usar o Garlick Aqui Mas o que você mais apanha Com certeza Neste momento É Life Drain Então se você for optar Por um colar Entre Life Drain E físico Você optaria Por um Life Drain Só que você não precisa Aí eu volto E falo Quando você estiver caçando Levels muito baixo Aqui É interessante Você Colocar o Life Drain Pra você não ser Explodidão Entendeu Pra você não levar Um explodidão Aí Aí você tipo O mago Mago de Life Drain Bota Bota Porque é interessante Eu tenho Bonifidel Porque eu sei que eu apanho Life Drain aqui Certo Eu não estou com proteção de terra Mas eu poderia Botar uma proteção de terra E ainda não tenho Proteção de Life Drain Pra colocar na armadura E nem no shield Mas se você colocar Proteção de terra Até vale a pena Mas pelo tanto de dano Que está levando aqui Aparentemente Não é lá Aquelas coisas também Daria uma melhora Mas acho que nem precisa Seria mais fácil Seria mais fácil Você colocar Um Galax Do que uma proteção De terra Aí se você for caçar Com alguma proteção Elemental Pode caçar Com terra amuleto Ou então Caçar Com um Guilho Guilho Caso você precise Usa muito O Guilho Mas por que Que usa muito O Guilho Também Porque todo mundo Aqui bate físico Por mais que você Apanhe menos físico Você apanha físico Todo turno Um de dano físico É um de dano físico Então o Life Drain É mais forte Porém você apanha Menos vezes O Life Drain Então é basicamente Isso que você tem Que interpretar O que você apanha Mais vezes Produção física Ah Lembrando também Que eu tenho Produção física aqui Então pode ser Que por isso Esse dano Esse dano Aqui seja É sobre O Esse dano Aqui seja Sobre o É Como que fala O que você Levou E não sobre O que você Saiu do bicho Se alguém Puder Me falar Como é que Se isso aqui Tá certo ou não Né Porque eu acho Que isso aqui É o que você Leva E não O que você Recebeu do bicho Né Então como eu tenho Produção física Meu shield Na minha armadura Na minha calça No meu capacete Meu shield Eu acho que não tem Produção física Deixa eu ver Ele tem Deixa eu dar uma olhada aqui Não Ele não tem Produção física Né cara E Então Pode ser que Que por causa disso Eu acabe E levando menos dano físico Aqui também Então Sei lá Eu prefiro botar produção física E produção de terra Se você precisar O life drain A única coisa que você consegue colocar É o bonifido Porque aquele anel Não vale pra porra nenhuma E o E o Colar lá Acho que você É melhor você colocar skill E produção física Do que você colocar Só uma produção de life drain Beleza Então é isso aí Melocada Eu espero muito Que vocês Tenham curtido esse vídeo Que tenham entendido Um pouco mais Sobre o manapote Um strong manapote Um medico E o eco Né cara Então se você puder Dar Entender aí Se deu pra entender Comenta aqui embaixo O que você achou Se você gostou Ou não Se tá legal pra caramba Ou não tá legal pra caramba Aí Se você prefere Caçar de medico E de strong Mesmo Vendo que Dá pra caçar Mais barato De potion E health pot De manapote E chureco Eu ainda vou preferir Usar o strong E o medico Porque mano É muito mais fácil E depois você não tem que Ficar trocando Hotkey Essas coisas todas Então eu prefiro Caçar Desse jeito mesmo 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 tendo Um preju De vez em quando Demorou? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Mostra pra todo mundo aí Curte, compartilhe Mostra pra todo mundo É muito nóis Tchau, tchau Falou Fui Valeu Tamo junto Mano